Olá, meu nome é Pedro Luiz, eu sou médico endocrinologista e hoje a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, sobre exercício físico e gestação. Em primeiro momento, é completamente mito que gestante não pode se exercitar, muito pelo contrário. Após uma avaliação médica especializada, se não houver nenhuma complicação obstétrica, é altamente recomendado que a gestante se exercite. Claro que, dentre os principais benefícios da atividade física durante essa fase, encontra-se o melhor preparo para o parto, uma melhor recuperação pós-parto mais rápida, controle do peso, redução dos sintomas gravídicos. E qual seria o melhor exercício físico para esta fase? A gente sempre leva em conta o grau de aptidão física da mãe pré-gestação. Lembrando que o mínimo de recomendado possível seria pelo menos 30 minutos de uma atividade aeróbica, pelo menos 4 vezes por semana. Lembrando também que atividades de levantamento de peso também são altamente recomendadas para a melhora do tônus muscular e flexibilidade nesta fase. O grande ponto aqui é sempre estar acompanhado de algum profissional capacitado, levando em conta que algumas orientações são muito válidas para esta fase, como uma adequada ingestão calórica da mãe para que não haja prejuízo ao bebê, evitar exercícios físicos em dias muito quentes, lembrando que uma elevação da temperatura materna pode também ser prejudicial à criança. E durante o pós-parto também não há nenhuma contra-indicação respeitando os prazos de 30 dias para o parto normal e de 45 dias para o parto cesáreo. Então, é um mito que gestante não pode se exercitar. Muito pelo contrário, esta prática é altamente recomendada, sendo que, claro, nesta fase o nosso foco não vai ser tornar a gestante uma atleta de ponta, é pelo menos manter o seu grau de condicionamento físico de base. Bons treinos!